Delícia de sexta-feira e falando em delícia de sexta-feira, vocês já viram o que a gente tem aqui. Tem drink especial lá do Zero Grau hoje com água mineral ouro da Amina. Uma delícia pra gente compartilhar e brindar essa semana maravilhosa. Deixa eu vir pra cá. Primeiro eu quero falar com o nosso querido barman, o Anderson do Zero Grau, que tá de volta. Tudo bom, Anderson? Tudo bom. E hoje, gente, pra quem não sabe, é comemorado o dia da cachaça. A gente até preparou uma matéria bem especial pra compartilhar com vocês aí. Daqui a pouquinho a gente vai chamar. Mas antes a gente vai o quê? Compartilhar com vocês dica que você pode estar fazendo nesse calorão de drinks super refrescantes com a nossa água mineral ouro da Amina com gás. E fica uma delícia. A criançada pode também provar, pode ter festa de aniversário de criança, né, Anderson? Fica uma dica super maravilhosa. A criançada, ah, eu quero o drink, eu quero o drink. E vai ser com água com gás, né? E fica um sabor, gente, um sabor. O Anderson já deixou aqui separado. E sem contar que você sabe, né, nossa água mineral ouro da Amina, natural, não tem adição de sais minerais ou produtos químicos. 8.34 o nosso pH. Então, deixa a água muito mais saudável. Qualidade e sinônimo pra você aí. E traz benefícios pra nossa saúde, fortalece o nosso sistema imunológico. Então, faz muita diferença, tá? Água mineral ouro da Amina, pra você... Ó, você pode levar pra sua clínica, pro seu consultório, pro seu comércio também. Nós temos uma variedade imensa de produtos da água mineral ouro da Amina, que pode levar aí pra você também, que é assim, um revendedor ou distribuidor. E no nosso Instagram, você acompanha muitas novidades também que a gente compartilha lá na água mineral ouro da Amina. Ô, Anderson, cadê o meu aqui, que eu vou já provar cedinho? E o Zero Grau, o Chopperia, tá sempre aqui com parceria com a gente, trazendo drinks maravilhosos, né? Eu tenho uma caipi... Caipi morango, que é de limão, morango e 51. Gente, aí hoje é o dia da cachaça, já já a gente vai fazer um drink especial também. E tem uma caipi morango. Caipi morango. Esses são os drinks mais tradicionais que tem, né? Mais tradicionais, que mais rolam na China. Agradam o paladar de todos, né? Não deixa de desejar de jeito nenhum. Tá aí, gente. E o nosso queridinho... Esse aqui é um dos queridinhos. Deixa preparado que quando a gente for na nossa matéria, eu vou trazer aqui... Ele vai até ensinar a gente a fazer uma caipirinha ao vivasso aqui pro pessoal de casa que... Da hora. Tá bom? Que ainda não sabe. E lá também não falta drink especial não, viu? Não falta drink especial não. E também não falta água mineral ouro da Amina. Gente, é tudo junto. Só delícia, só coisa boa, né? Só uma maravilha. Ó, já separou que ele já cortou o nosso limão, que daqui a pouco a gente vai trazer pra vocês uma receitinha de caipirinha tradicional. E ali também tem um dos drinks que sai muito, né? É o... Mojito. Mojito, exatamente. Mojito. Mojito, por favor, né? É quando aquela pessoa que não sabe o que pedir... Vou no mojito. Vou no mojito. É um drink fácil também, né? Fácil, gostoso. Ah. É um drink que não é... Refrescante, né? Exatamente. É um drink que combina com quase todo tipo de comida também. Ah, olha só. Isso é importante da gente compartilhar. Ó, deixa eu agradecer meus amigos aqui que estão aqui hoje junto comigo. Nossa geleia finalizou. Olha que linda que ficou a geleia. Rose, obrigado por você estar aqui junto comigo, viu? Eu que agradeço. Um beijo. E eu vou finalizar, cadê meu drink? Ó, tomando um drink sensacional junto com o ouro da mina. Zero grau. Obrigada. Ó, gente. Excelente sexta-feira pra vocês. Vamos brindar, né? Claro. Tchim, tchim, ó. Hum... Ah... Seu... Legenda Adriana Zanotto